Música Nós montamos uma fábrica de enquecedor solar tradicional E a gente estava sempre no stand do Sebrae Depois de uns 3 meses de vai e vem, bate papo com eles Eles chegaram para nós lá na equipe Olha nosso stand lá na Eco 92 está vazio Inventem alguma coisa a altura da Eco 92 A turma se reuniu, 3 pessoas Na hora apareceu a frase Um aquecedor solar em cada lado Montamos um kit demonstrativo Eles acharam muito bonito Tudo baseado em plástico, cartolino, cartão do lado Nós desenvolvemos a ideia do Sebrae Que é o aquecedor solar de baixo custo Que eles nos empurraram para isso aí De lá para cá, olha, foi para o mundo Podemos falar que foi para o mundo porque realmente foi para o mundo O mundo inteiro, o pessoal está experimentando Desenvolvendo, pedindo apoio Ida em Brasil de tudo quanto é canto Então é um projeto, eu diria, vitorioso Porque ele está em todo lugar E as pessoas estão encantadas em poder fazer uma coisa por conta própria Um aquecedor solar popular, barato, que funciona E que dá uma renda adicional para quem não tem tanta renda Para a população carente não chega essa informação aqui Por isso que nós falamos daquela hora Nós fizemos kits didáticos Entregamos para o professor de física Eles ensinam para os alunos E os alunos vão para a periferia, onde eles são mesmo E ensinam os pais Esse trabalho agora queremos replicar Agora, multiplicar E fazer com que 5 milhões de famílias Da Grande São Paulo Tenham informação que elas tenham direito Do acesso a sistemas de aquecimento solar A qualquer maneira Contra o planeta e é mais bom ainda para a família A família fica muito emocionada em poder desenvolver alguma coisa Que ela não sabia que ela sabia fazer Quando a família fica muito emocionada em poder renda A família é denominado e chefe das Então, parabéns, tempo e dificuldade Para a família Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver